Aí pra isso, né, pra você fazer qualquer análise com DAX, você tem quatro passos, né, que eu sempre aplico esses passos. Primeira coisa é modelagem, né, tudo cai aqui, tá? Tudo vai cair na modelagem, modelagem dos dados certas. Fundação da casa. A fundação tem que estar certa. Fundação da casa tem que estar certa. Construir um prédio com a fundação ruim, não adianta, né? Chegou no décimo andar, vai dar problema. Outra coisa é o entendimento exato do problema. Entendimento exato do problema. Entender os dados, entender o que é granularidade, é o nível do detalhamento, né? Pense no seguinte, no grão de areia. Na areia, né? Então, se eu pegar, se eu encher minha mão de areia, meu grão tá maior. Meu grão tá maior. Se eu encher minha mão de areia, meu grão tá maior. Então, eu tenho menos detalhes. Tenho menos detalhes. Agora, se eu pegar um único grão de areia, um único grão, agora meu grão tá menor e eu tenho mais detalhes. Então, quanto menor a granularidade, mais detalhado é meu dado. Regra de negócio. Regra de negócio também. Qual é a regra de negócio pra calcular o que anular? Tá clara essa regra de negócio? Qual é a fórmula matemática? E vir isso por isso? E aí? Se isso aqui não estiver claro, como é que eu vou fazer o quê? Se eu não tiver o entendimento exato do problema, nem sei quando eu quero ir. Se eu não sei quando eu quero ir, como qualquer caminho serve. Aí, definir o algoritmo. O algoritmo é um nome contido por passos. Definir o passo da solução e implementar a solução. Vamos fazer isso aqui agora? Esse probleminha aqui. Eu trouxe aqui, tá? Esse probleminha pra gente. Vamos lá. Então, vamos lá. O problema é esse, tá? Presta atenção agora, né? Vamos lá. Olha aí, ó. Demilson falou. As lives não lotam porque simplesmente não tem Pokémon soltando estrelinha, né? Olha, sou aluno lá e aprendi. Tenho aprendido muito bem. Valeu, Demilson. Ó. Então, o problema que a gente quer resolver aqui, ó, é exibir os top N clientes. Conforme a seleção do Slice. Exatamente aqui, né? Exibir os top N conforme a seleção do Slice. Tá? Mais que mais. Exibir o faturamento de cada um dos top N. Opa. Ok. Então, vou exibir os top N conforme a seleção do Slice. Mas não só isso. Eu também quero o faturamento de cada um. Opa. Beleza. O que mais? O que mais eu quero? Exibir o percentual do faturamento de cada um dos top N em relação ao faturamento total dos top N. Que é essa outra coluna aqui. Então, esse cara aqui é o total dos top N. Desse top 4 aqui. Esse 71% aqui é esse dividido por esse. Esse 11% aqui é esse dividido por esse. Tá? O que mais? Exibir o faturamento total dos top N clientes. Tá exibido. Tá exibido aqui no concurso total. Aí, uma forma de mostrar isso é na tabela. E outra forma de mostrar isso é em gráfico. Prefiro assim. É mostrado de dois jeitos. Tá? Então, se isso aqui não tiver bem entendido, então você tem que escrever mesmo. Tá? Levantando o requisito do projeto, tem que escrever. Tem que escrever. Se não escrever, esquece. Tem que estar claro. Você tem que escrever e tem que mostrar para o requisitante. Seja o requisitante do concurso. O gerente, o externo, qualquer coisa. Tem que mostrar para o requisitante do requisitante. Tem que entender e validar. Entendeu isso, meu amigo? Já era. Então, os nossos passos aqui, ó. A gente tá aqui, ó. Primeiro, vamos voltar aqui. Modelagem dos dados certa. Então, vamos ver se a modelagem tá certa. Nesse caso aqui, tá, né? Já trouxe o modelo de dados certo. Ok. Uma parte de nota, de produto, calendário e cliente. Beleza. Aqui eu já trouxe o modelo certo. Eu sei que tá certo. Aí vem o outro passo. Entendimento exato do problema. Que é exatamente onde a gente tá aqui. Entendendo exatamente o problema. Tem que estar escrito como se estivesse escrevendo para uma criança de oito anos. Qualquer um que lê tem que entender. Não pode... Não adianta ficar querendo escrever termo bilaborante. Escrever bonito. Não. Escreve simples e compreensível para qualquer pessoa que lê. Beleza. Agora a gente vai para definir o algoritmo da solução. O algoritmo é um nome para a sequência. Os passos, né? Então como é que seriam os passos? Não adianta, né? O cara fez isso. Entendeu? Entendeu? Vem no taxe. Aí o cara faz isso. O cara faz isso. Vem aqui. Nova medida. Dá um novo direito. Nova medida. Nunca faça isso. Nova medida. Dá um nome aqui para a medida. Aí faz. E agora? Pera aí. Calculate. E agora? Pera aí. Eita. E agora? Ou seja, liga o carro e não sabe para onde vai, né? O cara ligou o carro e não sabe para onde vai. É difícil, né? Aí não, né? Então você tem que afiar o machado antes, né? Dá o machado para você. Você já vai cortando a árvore? Não. Você vai afiar o machado. Você não é um apertador de botão. O que eu vejo, às vezes, né? É muita gente, o cara pega uma demanda, passa um exercício, às vezes, para os alunos, o cara já quer apertar o botão, já quer conectar lá, fazer o ETL no PowerPoint, já quer. Calma. Calma, meu. Primeiro, entenda as coisas. Você não é um apertador de botão, você é um analista de elite. Primeiro, você entende a fio machado. Pega papel e caneta, rascunho, abre um bloco de notas para anotar, né? Primeiro, você entende. Aí, depois de meia hora, de uma hora, do problema, depois de um tempo, né? Dependendo do problema, claro, pode ser um último de dez minutos, meia hora, uma hora. Aí, você vai começar a implementar.